Olá, o meu nome é Beatriz Pimenta e frequento o curso de Ciências da Nutrição na SESP. Hoje venho falar sobre a regra de Engelfinger. Quem apresentou a regra de Engelfinger? A regra foi decretada por Franz Engelfinger. Este nasceu em Dresden, na Alemanha. Até à sua idade adulta viveu em Schuttgart. Mais tarde, em 1932, emigrou para os Estados Unidos. Tornando-se Phi Beta Kappa na Universidade de Yale. Franz Engelfinger foi editor e chefe do New England Journal of Medicine. Mais tarde, em 1969, criou a regra de Engelfinger. Vindo a falecer em 1980. O porquê da criação da regra? Em 1977, numa das suas palestras, Engelfinger explicou que criou a regra quando viu uma publicação no Medical World que abordava exatamente o mesmo tema de uma publicada no jornal. Sentiu assim que as suas informações tinham sido roubadas e publicadas noutro meio de comunicação. Existem exceções à regra de Engelfinger. Caso as publicações sejam de interesse urgente para a saúde pública, estas podem ser copiadas por várias fontes de informação, para a informação chegar o mais rapidamente possível ao público. Em reuniões científicas abertas, de domínio público, o material apresentado só poderá ser descartado caso não haja interesse na informação, e não pelo facto de o tema ter sido abordado numa reunião pública e depois publicada em outras fontes de informação. Existem prós e contras da regra. Prós As publicações têm alto valor noticioso e não existem publicações duplicadas. Contras Atraso na divulgação de informações médicas importantes para o público. Conclusão A regra de Engelfinger foi adquirida em várias empresas de comunicação. É uma regra que torna as suas notícias exclusivas e esta regra tem os melhores interesses, tanto para o público como para os médicos. Bibliografia Aqui tenho todos os sites de artigos científicos que eu consultei para a realização deste trabalho. Obrigada pela atenção!